Música 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 Oi, meu nome é Rony Eu sou de Curitiba mesmo Trabalho na rua Já faz Alguns anos E faço meu trabalho artístico Ópera, teatro Todo trabalho de rua artístico ensino Tô na luta aí, tô cantando. Ah, pode me encontrar aqui na feira ou na 15 também. Pode ligar pro telefone 8454 1024. Enquanto eu participava, daí eu me afastei. Viajar, trabalhar, daí me afastei. Mas eu quero botar atividade, trabalhar com teatro, né? E desenvolver o trabalho. Mas se eu tiver algum grupo de teatro, eu preciso de algum ator pra fazer música lírica, imitação de vozes, só entrar em contato comigo. Então, já que vocês querem saber um pouquinho da minha voz, eu vou fazer o Titanic em óbvio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.